Então, bora lá, Ana Júlia, bora fazer um exercício sobre frações, bora lá, como é que vai funcionar. Eu vou falando e circulando, grifando, circule as frações próprias, entendeu? Vai olhando aí, eu vou fazendo aqui, legal? E faça um quadrado nas impróprias, ou seja, a gente vai circular as próprias e vai fazer um quadrado nas impróprias. Senhor, o que é isso? Calma, Ana Júlia, eu vou explicar já na prática. Esse primeiro aqui, esse 1 sobre o quinto é uma própria. Por que, professor? Você deve estar se perguntando. Basta você ver o número de cima. Se o número de cima for menor que o de baixo, ela é própria, então você circula. Pronto, simples e simples. Os termos técnicos, como é que fala? O numerador tem que ser menor que o denominador. Então, menor é assim e o maior é assim, maior ou igual, tá bom? Você vai ver esses dois simples, tá bom? Você pode se acostumar, não entendo, você vai aprender isso. Então, olha aqui o próximo aqui, 3 sobre 7. O 3 é menor que o 7? Ele é menor. Se ele é menor, ela é uma fração própria. Só isso, professor? Só isso, Ana Júlia. Bora lá, Ana Júlia. Bora lá. Olha o 8. O 8 é maior que o 3. Se ele é maior, não é próprio. Ela é o quê? Imprópria. Só isso, só isso? Então a gente vai fazer um quadrado. Só isso é um retângulo, é? Mas é um quadrado, tá bom? 8 sobre 7. Vai ser o 8 é maior. O 8 sétimo, né? Se você quiser falar. Ele, então, é imprópria, porque o numerador é maior. Termos técnicos, é isso. Termos técnicos, é isso. Ou o númerozinho de cima tem que ser menor para ser própria. Ela é menor? Opa, então é própria. O 1 é menor que o 5? Opa, é imprópria. É própria. Imprópria, própria, né? Parece no próprio, 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 próprio. Mas é imprópria. É própria. Eu só circulei. E 9. O 9 é maior. Se o 9 é maior, então ela é imprópria. 21 é maior, então ele é imprópria. O 3 é menor, então ele é própria. Própria. O 10 é maior que o 5. Lembra, você sempre está comparando o número de cima em relação ao número de baixo, tá bom? O 12 é maior e o 11 é maior. Sempre. Você viu os setinhos enquanto eu estava falando? Então, todas aqui são impróprias, porque todos os numeradores são maiores que os seus respectivos denombradores. Respectivos, é. O númerozinho de baixo, é isso aí, tá bom? Beleza? Então, ó, isso aqui é um resumão para você levar, guardar no seu coração. Então, fração própria, numerador é menor que o denominador. Lembra, o número de cima tem que ser menor que o número de baixo. E o imprópria, o número de cima, tem que ser maior ou igual que o número de baixo. É só isso. E aparente? Isso aqui é muito fácil, e eu já estou colocando porque ela tem tudo a ver com imprópria. Aparente, ela é uma imprópria, ela tem que ser imprópria, ou seja, ela tem que ter um numerador maior ou igual. Só que tem mais um detalhe. Ela, o número de cima, ela tem que ser múltiplo no número de baixo. Como é assim? Ó, 2 e 4. Fala outro número no tabuado do 2. 2 vezes 3, 6. Então, se for 6 dividido por 6, 6 meios, o 6 é múltiplo de 2, então ela é uma aparente. Além, ela é uma fração imprópria, aparente. Ela é os dois ao mesmo tempo. Legal? Então, isso aqui também pode cair na sua questão. Não tinha na sua questão, né? Mas pode cair daqui pra frente, você já fica sabendo e já adianta aí o seu estudo. E, opa, eu não dei um check lá no exercício anterior, dá aquele check. Eu gosto sempre de dar um check. Ficou alguma dúvida, manda pra mim, né, Júlia? Beleza? Se você também está assistindo esse exercício, você já imaginou você também ter uma chance de a sua questão ser resolvida por mim, então me mande uma foto legível do seu exercício que eu vou ver, analisar e quem sabe o seu exercício também não aparece no próximo vídeo. E bora, isso dá demais! Tá no, Júlia? Bora continuar! Compartilha!